Olha, minha rapaziada, a gente tem que falar sobre o Mastriani, né? O Mastriani, que era pra ser uma solução pra saída do Vitor Roque, ele tá virando um problema pro Atlético, porque basicamente o Atlético não sabe utilizar Gonzalo Mastriani. Ponto. Fato. Se você tem um atacante, que é um dos mais letais do futebol brasileiro, e você não produz nada pra ele, a culpa não é dele. A culpa é sua. E o Atlético, ele sabe bem disso. É só você pegar os números. Se o Mastriani tivesse uma série de gols perdidos, se o Mastriani tivesse uma série de chances desperdiçadas, eu não teria problema nenhum de estar aqui falando mal do Mastriani, criticando o Mastriani, dizendo que o Mastriani não presta. O ponto não é esse. O ponto é que nos últimos cinco jogos, desde o jogo contra o Cuiabá, ou seja, Grêmio, Juventude, Ipiranga, Danúpio e... E mais um que eu esqueci agora. E Vasco? O Mastriani chutou três bolas. Uma bloqueada contra o Ipiranga, duas pra fora contra o Vasco. Cara, o time não cria por um atacante que precisa que a bola chegue nele. O resumo da história do Mastriani no Atlético é basicamente esse. Imagina você ter um germancano e você não criar por um germancano. Você quer que o germancano pegue a bola e faça um golbonada? Imagina se você tem um Caleri e você não cria por um Caleri. Imagina se você tem um Pedro e você não cria por um Pedro. E pior que isso. O pior é que o Atlético já entendeu quanto o Mastriani pode ajudar ele. O Atlético viveu uma fase do Mastriani de 12 jogos e 12 participações em gol. Entre gols e assistência. Então você sabe quanto o Mastriani pode ser impactante. Você sabe quanto o Mastriani pode ser um diferencial pra você. Só que você tá com tanta dificuldade de criar que você perde a oportunidade de ter uma máquina de gols ali na frente. No final das contas, o que o Atlético tá fazendo é basicamente isso. Tá perdendo a chance de ter um cara que iria trazer muita vitória pro Atlético se a bola chegasse até ele. Levando em consideração que o Atlético é um time que vem tendo dificuldade de marcar gols. O Atlético basicamente depende de não sofrer gols pra ganhar partidas. Olha o tamanho do absurdo disso tudo. Entende? Então quando o Mastriani entrar em campo hoje contra o Raio Zuliano, eu tenho certeza que na cabeça do torcedor do Atlético vai estar. Ah, mas o Mastriani tem obrigação de fazer os gols. O Mastriani tem obrigação de marcar contra um time que é basicamente um time amador. Mas se a bola não chegar, o Mastriani não vai fazer os gols. O Atlético tem que fazer o processo todo acontecer pra quando a bola estiver no campo ofensivo ela encontrar o Mastriani. Esse encontro que não vem acontecendo, esse encontro que vem sendo totalmente... Assim, vem sendo um desencontro no final das contas. Eu quero que o Mastriani renda, eu quero que o Mastriani seja a peça que ele foi no América. Porque, na minha cabeça, se um atacante consegue ter o impacto que o Mastriani teve contra vários dos principais times do futebol brasileiro, sendo artilheiro de competição internacional, pelo time do América Mineiro que acabou rebaixado, o Atlético, que é um time muito melhor, o Atlético que tem muito mais armas, ele naturalmente também pode fazer o Mastriani ser um atacante muito impacto. Mais do que isso, o Atlético tem a obrigação de fazer o Mastriani ser um atacante muito impacto. Só que a gente não vem conseguindo. E isso é uma pena muito grande, e eu acho que isso fala também sobre um pouco do jogo coletivo do Atlético que a gente tanto critica. Esse time coletivamente precisa melhorar, esse time coletivamente precisa criar mais. Contra o Vasco foram 26 finalizações, excelente, acho que é um número muito bom, mas também 26 finalizações para um gol, porque é foda, né? Mostra como você está precisando do Mastriani. Se você finaliza 26 vezes e só faz um gol, significa que você precisa de um atacante mais letal ali. Significa que você precisa de um atacante que vai levar mais perigo para a defesa adversária. Não significa que você está seguro, você criando 26 chances de gol. Lembra no campeonato brasileiro passado, o Atlético foi um dos times que mais criou e um dos times que menos fez a partir da média de chances criadas em gol. O time foi o segundo time que mais tirou errado no campeonato. E o Mastriani foi contratado exatamente para acabar com esse tipo de drama. Só que volto a dizer, o Mastriani é uma peça de elite que a gente não sabe utilizar. Ah, o Pablo se movimenta bem, o Pablo cria uma série de dinâmicas de jogo, o Pablo é um atacante muito interessante. Concordo com vocês, o Pablo pode entregar isso tudo e mais um pouco. Porque o Pablo é um atacante que ajuda mesmo e sempre é um atacante que ajudou muito. Mas o grande ponto é, beleza? Você tem o Pablo ajudando ali. Mas aí, isso significa que você vai subutilizar o Mastriani? Isso significa que você vai subaproveitar o Mastriani? Levando em consideração o background criativo que o Mastriani tem ali, né? O Mastriani tem laterais como o Godoy e o Esquivel que podem criar uma série de oportunidades para ele. Seja cruzamentos como, por exemplo, o Esquivel já fez aquele da intermediária que vai em curva. Ou seja, cruzamentos vindo da linha do fundo, né? Aqueles cruzamentos vindo da profundidade. Ele tem volantes com muita capacidade criativa como o Eric e o Fernandinho. As tramadas duplas com mais capacidade de criar chance. De diversas maneiras, a capacidade de passe do Fernandinho, as infiltrações do Eric. Ele tem jogadores ali como o Canobio que tem números muito consistentes quando o assunto é chance criada. Ele tem um meio campo como o Bruno Zappelli que vai criar situações de gol para ele quase que é o natural. E, pô, as principais... Assim, nos principais momentos que o Mastriani ele teve até agora com a camisa do Atlético foram com assistência do Bruno Zappelli ou foram às vezes até com o Bruno Zappelli dando assistência para ele. Acho que os dois se entendem muito bem. Acho que os dois têm que estar em campo. Acho que o Zappelli acaba se saindo melhor tendo uma referência como o Mastriani que ele pode encontrar e o Mastriani acaba se dando melhor tendo um meio campo como o Zappelli que vai fazer a bola chegar até ele. Então, assim, não é por falta de jogador. É por falta de jogo coletivo. O Atlético, coletivamente, tem que melhorar. O Atlético, coletivamente, tem que entregar mais. O Atlético, coletivamente, tem que ser uma equipe mais consistente para que essa bola chegue até o Mastriani. E a gente cobra que essa bola chegue até o Mastriani não é porque a gente acha o Mastriani bonito. É porque a gente sabe que o Mastriani pode potencializar em muito tanta coisa que a gente já falou aqui do jogo do Atlético. Ter uma peça como o Gonzalo Mastriani pingando a gol tem uma peça como o Gonzalo Mastriani motivado é mais uma alternativa nem que venha do banco que reserva. Cara, eu acho que o Atlético tem que ter ali pelo menos cinco jogadores de muita confiança vindo do banco. Eu acho que o Atlético tem que trabalhar para ter Micão, para ter Christian, para ter Mastriani, para ter Fernando e para ter mais um jogando muito bem. Se o Atlético consegue isso, pode até ser o Thomas Quaker. Se o Atlético consegue isso, eu acho que aí a discussão sobre o elenco vai acabar sendo outra, sabe? Eu acho que a discussão sobre o elenco do Atlético ser bom ou não ainda fala sobre algumas individualidades que vêm entregando menos. A partir do momento que você olha para o banco e você enxerga um Gonzalo Mastriani, um Nicão, um Filipinho, um Fernando, propriamente um Coelho, um Madson, que pode entrar ali e te ajudar de alguma maneira, eu acho que a sua percepção de elenco vai ser outra e até a própria percepção do técnico Kuka, que reclama super do elenco do Atlético, vai ser outra. Então, pensando em dar profundidade para o elenco também, a melhora do Mastriani vai ser fundamental, sabe? Até pensando em alternativas táticas. A gente fala sobre várias mudanças, vários cenários. Cara, a alternativa Pablo e Mastriani é extremamente interessante. A gente precisa ter isso na cabeça também. Eu acho que se você tem um Pablo se movimentando, flutuando e o Mastriani mais dentro da área, o match é quase que instantâneo. Assim, a parceria, ela encaixa muito a partir das características dos jogadores que tem que ser o primordial como um todo mesmo. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Que essa bola chegue hoje até Gonzalo Mastriani. Lembrando que 4 da tarde, 4 e meia, por aí, a gente está começando nossa live do jogo, tá bom? Tamo junto, é nóis.